Bem amigos do canal Caçadores de Reformas, estamos mais uma vez aqui para discutir um trabalho que vem sendo realizado pelo grupo Caçadores de Reformas. É um trabalho preliminar a um retrofit. É um trabalho tão técnico quanto uma execução de obra. Trata-se de um processo de demolição. É um trabalho que tem que ser muito bem feito, tem que ser feito com acompanhamento técnico adequado, porque observem bem, por exemplo, essa sala aqui. É uma sala de escritório, onde nós tínhamos aqui iluminação, sistemas de incêndio, toda parte de sistemas de telefonia, redes aí que eram cabeados via aérea, né? Os ramais, todos os incêndios ligados aqui no ambiente, tá vendo? Então imagine se você não contrata uma empresa que realmente sabe o que está fazendo. Imagina o caos que pode virar uma simples demolição. Às vezes as pessoas pensam, né? Vou demorir, vou derrubar a parede, tá tudo bem. Não é isso não. Existem muitos elementos ocultos aí à edificação, né? Elementos esses como elétrica, hidráulica, telefonia, sistemas, gás, e tudo isso pode virar uma grande tragédia. Somado aí, a questão da falta do conhecimento técnico adequado. Então, mais uma vez aqui para demonstrar esse tipo de seguimento para vocês, que é um trabalho que a Caçadora de Reformas vem desenvolvendo também. Então, é bom lembrar, né? CaçadorasdeReformas.com.br Acessem nosso site. Curtam os nossos vídeos aí no YouTube, né? Verifiquem as fotos aí diariamente postadas nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E, Bairosarva, tem uma dúvida de um orçamento, de uma obra, de uma demolição, ou simplesmente de um projeto básico para tirar algumas dúvidas técnicas, entre em contato com os Caçadores de Reformas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.